Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar Lembra de mim, na época da escola, te dava atenção, me tentava pó Agora suas amigas, quer se envolver comigo, gostando do seu jeitinho, da minha parte infantil Lembra de mim, na época da escola, te dava atenção, me tentava pó Agora sua amigas, quer se envolver comigo, gostando do seu jeitinho, da minha parte infantil Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar Deixa acontecer naturalmente, eu não quero ver você chorar Deixa que o amor encontre a gente, nosso caso vai eternizar